Olá, meus queridos alunos, mais uma vez aqui para a aula de Geografia do nono ano. Eu sou a professora Goretti e hoje a gente vai trabalhar naquela ideia de continuidade, pensando nas consequências do processo de globalização e como ele modificou as relações entre os lugares. E aí nós vamos fazer o quê? Identificar ali os principais fatores que influenciam na disponibilidade de matéria-prima e de recursos alimentares no mundo. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho dessa disponibilidade de matéria-prima, qual é a relação dela com as modificações do espaço geográfico e depois dos recursos alimentares. Será que estão ligados entre si na mesma medida? Será que a disponibilidade de matéria-prima vai gerar maior disponibilidade de recursos alimentares para um determinado espaço geográfico, para um determinado país ou território? Então, é nesse sentido que a gente vai pensar e vai fazer essa análise, ok? Então, começando lá. Primeira coisa, professora, você falou de matéria-prima, mas o que é matéria-prima? Então, vamos pensar. O conceito básico ali, quando eu digo matéria-prima, né? Recurso com o qual se fabrica os mais variados bens. É um produto natural ou transformado, usado como base no processo produtivo das indústrias. Então, é aquilo que vai ser a base de um determinado produto que nós vamos consumir. É a matéria-prima, que pode ser um produto natural. Aí nós vamos ver lá depois diferentes tipos, né? Diferentes origens da matéria-prima. Ou transformado, ou eu peguei algo da natureza, transformei e ele vai servir para fabricar um outro produto. Então, aquilo que foi transformado vai ser matéria-prima para a fabricação de um terceiro item ali de um terceiro processo produtivo. É extremamente importante a relação da matéria-prima com os processos industriais. Aí vamos pensar ali, que a matéria-prima pode ser de origem mineral. Coloquei ali alguns exemplos. A bauxita, e depois nós vamos falar um pouquinho a respeito da importância da bauxita, que às vezes quando a gente fala é desconhecido, né? Quando a gente trabalha lá nas aulas de geologia, que os alunos entendem um pouquinho mais sobre a bauxita e a importância econômica, né? Do qual é extraído o alumínio com que se fabricam portas, janelas, aviões, entre outras coisas de alumínio que a gente utiliza por aí. Certo? Podem ser também de origem vegetal. Por exemplo, o cacau é matéria-prima para a fabricação do chocolate. Então é feita a extração, a transformação e o produto que eu tenho ali é o chocolate, que é aquele que a gente vai consumir. De origem vegetal. E animal? Por exemplo, o couro do gado bovino, caprino ou de outro animal com os quais se fabricam sapatos e bolsas. Ah, eu comprei uma bolsa de couro, um cinto de couro. Esse couro é de origem animal. Então qual é a matéria-prima? É o couro lá do boi ou da cabra, enfim, que foi utilizado para a fabricação daquele produto que depois as pessoas vão consumir. Daí a importância da matéria-prima. Certo? E aí vamos pensar agora em termos de espaço geográfico, de localização, que são os conceitos bem básicos ali da geografia. Qual a importância da localização da matéria-prima para a indústria? Se eu pegar lá o estudo que nós já fizemos das revoluções industriais, nós vamos ver que a concentração da indústria, por exemplo, na Europa, depois em outras partes do mundo, ela se deu a partir da disponibilidade de matéria-prima em determinadas áreas. Ah, se a fonte de energia é o carvão, então as primeiras indústrias que usavam o carvão como fonte de energia fizeram o quê? Se instalaram próximo das reservas ou em áreas que ficasse mais fácil receber essa matéria-prima. E aí elas se concentram em determinadas partes do espaço geográfico. Então a localização das indústrias pode estar ligada a fatores como a disponibilidade de matéria-prima. Existem outros fatores locacionais que desenham esse início aqui, principalmente da industrialização. Depois a gente viu que teve aquela desconcentração industrial, mas que na verdade são fatores de outros locais que vão atrair a indústria. E aí as modificações do espaço geográfico vão acontecendo. Então, indústrias localizadas próximas às fontes de energia, que a gente já falou, pode ser um dos motivos de localização. Certo? Facilitou, está mais próximo da matéria-prima. Então nós tivemos, por exemplo, algumas multinacionais que se instalaram no Brasil, porque o Brasil tinha grandes áreas plantadas e tem ainda de pinos, que é, ou de eucalipto, que são madeiras utilizadas para transformação e produção de papel. Então se eu estou mais perto da produção da matéria-prima, eu tenho a redução dos custos. Esse é o interesse das grandes indústrias. E aí vamos pensar um pouquinho ali na Europa, que é sempre a pioneira de muitas coisas e não diferente aqui. Como que ela se relacionou com essas modificações do espaço natural e exploração dos recursos? Então, qual o interesse dos países europeus que se industrializaram primeiro? Para abastecer a indústria, eles saíram em busca de recursos naturais. Vamos voltar um pouquinho lá no período das grandes navegações e depois das metrópoles e colônias. O que eles vinham buscar nas colônias? Eles vinham buscar recursos naturais para atender características ou necessidades da metrópole ou do comércio que eles estabeleciam com outros países, com outras partes do mundo. Então sempre esse interesse. E aí a gente tem que lembrar daquela questão dos países que se desenvolveram primeiro, dominando inclusive a disponibilidade de matéria-prima e de recursos naturais de outras partes do mundo. Essa dominação gera consequências que aí a gente vai ver lá na frente e depois, em relação ao desenvolvimento econômico dos lugares. Lembrando que desenvolvimento econômico tem a ver com a qualidade de vida da população. Então países que têm uma melhor qualidade de vida, que têm os recursos voltados de forma mais efetiva para a população, são aqueles com maior desenvolvimento econômico. Não necessariamente ligado à disponibilidade dos recursos. E aí, primeiro a Europa explora efetivamente seus recursos internos. Então, as florestas, os recursos água, recursos minerais em geral, se os processos industriais iniciam lá, se a revolução industrial inicia lá, eles primeiro vão explorar o que está mais próximo. Só que isso se esgota na medida que a exploração acontece, que a indústria avança e se desenvolve. Aí eles precisam sair em busca de matéria-prima em outras partes do mundo. Então nós vamos ter os recursos naturais no continente em quantidade restrita e, neste caso aqui, existe então uma dependência dos países europeus em relação à matéria-prima de outros países de outras partes do mundo. Mas isso foi um problema para os países europeus? Na verdade, não. Por quê? Porque eles já eram ricos, desenvolvidos e dominavam outras partes do mundo. Essa dominação faz com que fique mais fácil explorar recursos naturais e matéria-prima de outras partes do mundo. Ok? Vamos pensar um pouquinho ali nessa parte inicial da relação das modificações do espaço geográfico, do uso dos recursos naturais e da disponibilidade de matéria-prima? Então, perguntinha lá. Escolha a alternativa que apresente exemplos de matérias-primas. Então, qual dessas alternativas ali mostra para vocês um exemplo de matéria-prima? Anotem lá no caderno e nós já corrigimos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 No meio natural Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto